Música Fala meus tesudinhos, tesudas Eu sou Camila Roçado e bem vindo mais um PIA GRÓ Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E recapitulando, se eu acertar, a pessoa que me deu presente vai beber um shotzinho aos nossos copinhos aqui, tá, galera? Mas se eu errar, eu que bebo. Espero que eu acertei. Vou errar tudo. Então vamos lá. Erra! Erra! Vamos lá pra brincadeira, galera. Espero que vocês gostem. Já assistem o meu canal se você não é inscrito, pelo amor de Dada. E deixa o seu olho pra mim e vamos pro vídeo. Primeiro presente. Eeeeee! Quem me deu esse aqui? Vamos ver. Gente, tem que ser GG, gente. Tem que ser GG. Aí ela quer que eu saia do fone, gente. Amei. Amei. Quem eu? Olha o topzinho. Mas calma, deixa eu mostrar aqui. Eu quero mais... Olha o topzinho. Tá bem Animal Preach. Eu acho... Vai ficar bêbada. Ai, mas como chama? Coitada, hein? Vamos ver se a pessoa vai beber. Ela vai beber. Quem me deu foi... Aquela beira por trás. Foi... Twila. Aoooooooooooo! Vai dar, vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar, vai dar... Quem foi? Quem foi? Quem foi? Fica, é um sol. É, é um... Não existe muito mão de sandorfinha. É o pinguim do choro. Que isso? Vira, 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 vira! Próxima! Você tá no clima! Próxima peça que me deram... Eu gostei de substituir um L, achei muito. Maravilhosa! Olha só, Camila, presta! Eu acho que pelo mexer que ela fez pra minha mãe! Não, calma... Vai dar, pepê, vai dar! Um copinho pra minha mãe! Vira, 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 vira! Queria abrir as peças pra mostrar as tesouras? Vamos abrir, minha mãe, quer quebra, né? Como eu vi isso, Tio Henrique. Nossa! Gente, isso é maravilhoso. Olha você aí, amiga, você vai me arravar o melhor. Vai de vermelho, minha primeira notícia de loop. Sim, vai de novo. Thiago, cuidado, hein? Galera, agora eu tô a mais duas aqui no cenário, Paulinha e Dondia, minha irmã, que também tá fazendo parte da brincadeira, e vamos para o próximo presente. Vai. Tem alguém ligado aí, na raça de ouvir. Vamos ver. Acorda, gente. Ih, dá a cor do unicórnio ali, ó. Gente, eu não falo nada. Dá a cor do unicórnio, dá pra ver que tá assistindo. Tá errado, tá errado. Ah, eu acho que deu a dica de novo. Ah, eu acho que deu a dica de novo. Olha a cor do unicórnio. Ih, vai ficar rasgada. Eu ganhei um solo. Não, não. Uma caneta. Uma caneta de tapa pra André. E uma meia. Olha. Gente, quem me deu a dica de novo? Só pode ter sido os meninos. Eu não sei. 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 Tá entrou no grupo? Ah, eu já acho que eu sei quem errou. Foi o Marlon? Errou! Errou! Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Agora é o momento só. E aí? Saiu. Até na bolsa. Rosa, minha cor preferida. E aí? Ih, a minha vermelha. Já tirou essa cor. De presença. Deixa esse espilho. Deixa esse espilho. Olha ela aqui, quietinha. Ó, eu acho. Não sei quem é. Gostei da calcinha. Não sei. Quem me deu? Não. Foi a Toila. Errou! Vai dar, vai dar, vai dar. A fila tá tão feio com Deus. Vira, vira, vira. Vira, vira, vira. Vira, vira, vira. Vira, 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 vira. Eita, caralho. Pronto. Foi o Red. Uma loura fica foda e vem vermelha. Não, é rosa. É rosa. É vermelha, é bebida. É baixa. É rosa. É rosa. É rosa. É rosa. É rosa. Isso aqui é rosa pink ou é vermelho? É melancia. É melancia. Quem comprou foi quem? Quem acha que é rosa riva do dedo? Eu. Quem acha que é vermelho? Eu. Quem acha que é vermelho? Olha lá. Quem são? Não sei quem foi. Tá dando spoiler? Isso é vermelho. Isso é vermelho. Vermelho. Quem deu? Quem deu? Quem deu? Quem deu? Quem deu? Eu também sei. Eu também sei. Eu também sei. Eu acho que eu sei. Foi. Quem deu? Quem foi? Quem deu? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não vai ficar. Vira, vira, vira. Vira, 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 virou. Vai, Tarnal. Vai, sério. Pra brincadeira valer, gente, deixa eu tentar olhar pra casa de vocês. Tu já errou tudo, Camila. Eu já esqueci. Eu já esqueci quem saiu. Pode virar alguma coisa. Boa, Marlon, é obrigado, vota, Tuila e Marlon, tá aparecendo. Tuila aqui. Tuila. 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 Não foi Tuila. Não foi Tuila. Não foi Tuila. Não foi Tuila. Não fogam pra ela. Você ficou confundida, né? Não fogam pra quem foi. Não fogam. Não fogam. Não fogam. Não fogam. Só eu e Tuíla. Foi o Marlon! Foi o seu PT! Vai, vai! Só meu PT pra favor! Tuíana! A Bíblia! A Bíblia! Você tá? Nem pra achar teu filho! A gente tá falando que tá me confundindo! Chuta-se! Isso aí é a bebida! Vira, vira, vira! Vira, 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 vira! Vira, 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 virou! Galera, então pra poder finalizar, sobraram Tuíla e Marlon. Então ela vai me dar os dois presentes. Os dois presentes eu tenho que adiviar. Se eu errar, eu viro dois shots. Se eu tiver que beber esse caralho, eu vou ficar bem puta. Vocês sabem de quem? Eu sei. Pega, sabem? Sabe. Mas elas sabem. Vocês sabem, né? Eu sei. Cuidado os gols. Sabe? Ih, olha aí! Ih, tá sentindo! É super... O Biabe como? O Espina aqui no meu ouvido. Ih, esse aqui é igual ao que a minha irmã deu, né? Não! Não, parece, não parece. Esse é mais bravo. Esse é o modelo. O modelo. Olha, pode emprestar. Agora ganhei dois modelos. Vamos lá. Agora eu quero saber. Eu vou falar. Gente, torta-me de casa pra acertar, pelo amor de nada que eu estou acertando. Quem me deu? Qual? Qual? Eu vou seguir no vestido da Adri. Que? Ela tá molando só. Ela vai seguir o vestido da adrenal. Ai, caralho! Acertei! Caralho! Ela acertou! Vou fazer o shot dos dois, porque eu fiquei bêbada. Vem! Peguei o bombo e colhei na testa. Amiga, isso é minha. Tem ouro de explode? Gente, eu olhei pra isso daqui. Eu falei assim, gente, isso aqui é a cara dela. É ser nojo, mãe. Vai, senta, gente. Ajoelha. Aqui falei que é ela. Tá ajoelha, vem. É a hora da minha revanche, gente. Eu mereço. Eu não fiz nada pra mim. Não fiz nada pra mim. Pode colar. Bota o copinho na frente. Sexto Boutique traz a roupa de enfermeiro, que a gente tá precisando de ajuda. Fala o pírio na testa. Não pode. Não fica em mim. Vai, tá? Fica bem. Fica que tem uma perereca. É o shot. É o shot. É o shot. É o shot! Vira, vira, vira! Vira, 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 virou! Agradeço mesmo. Agradeço meu pai, minha mãe, beijo pra Ságio, pra Xuxa. E pra finalizar o vídeo de hoje, lembrando que vocês estão aí de casa. Se você não é inscrito, pelo amor de dadá, galera, assiste o meu canal. Deixa o seu like, que é muito importante pra mim. E eu vou pedir aqui pra produção agora, pelo amor de dadá, eu quero uma chuva de pírio! Bebe, porra, nem bebeu. Tchau! 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 Deixa o like, que eu tô bêbada!